Música Ó meus amores, eu falei pra vocês, já parou! Foi só um aguaceiro mesmo, repentino assim do nada E agora já, carmou já, ó Se eu deixo a câmera ligada ali mais um pouquinho, vocês iam ver que já tinha carmado já É bom porque com a pista seca é melhor, né? Melhor pra gente andar à noite aí, com a pista sequinha aí, é mais seguro, né? Já que a noite é meio perigosa, deserta, né? Tá aí eu e Deus, volta e meia, passa um guerreiro, um carro Mas isso aí é raro Tá indo lá embaixo, aquele que passou por mim aí, ó E nós vamos aqui na companhia de Deus, dos seus anjos, né? Os anjos em volta aí, guardando a nossa vida E vocês aí do outro lado, me acompanhando Me desejando bênçãos, me desejando muita prosperidade, muita saúde Os meus amores e minhas amoras que torcem aí pela minha felicidade Torcem aí pela minha... Pelas minhas conquistas, se alegram junto comigo, choram junto comigo São os meus verdadeiros amigos, né? Pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente Mas que eu trago guardado aí dentro do meu coração Porque são pessoas especiais na minha vida E eu não canso de dizer que sem vocês o canal não existiria Se vocês não estivessem ali participando Assistindo meus vídeos E eu quero convidar, aproveitar e convidar aí Os meus amores e minhas amoras que ainda não se inscreveram no canal Que venham fazer parte dessa grande família Venham conhecer aí a rotina da Jaqueline Camilhoneira Na estrada, em casa, com a família Venham participar aí junto comigo das minhas conquistas De tudo que Deus tem preparado pra mim Proporcionado no longo da minha carreira aí Nas minhas correrias, né? Todo mundo sabe aí das minhas lutas Muitas pessoas criticam, né? A minha pessoa, falam Falam sem saber, né? O que se passa realmente Mas até hoje ninguém calçou meus sapatos E foi caminhar na minha vida pra saber o que realmente é, né? Como eu conquistei os meus objetivos, né? Ninguém sabe Mas é assim, gente, ó Trabalhando firme e forte Dia e noite Sem preguiça Sem medo Confiando no Deus que eu sirvo Aqui é Barrolândia, meus amores e minhas amoras Barrolândia Palco do momento passando aqui Barrolândia A pista aqui tá um pouco bagunçada Tá um pouquinho ruim Aqui é o perímetro urbano de Barrolândia Os guerreiros tudo aí Descansando Que já rodaram o dia inteiro, né? Tá bem ruim a pista aqui, gente, ó Vai começar a melhorar um pouquinho mais ali do Gurupi pra frente Que daí é pedagiada, né? Aqui é o posto Alto posto Jalapão Abençoar aí os nossos guerreiros Que tão descansando Todos aqueles que ainda tão rodando Feito eu Vamos que vamos Então, meus amores e minhas amoras Ai, peraí Deixa eu Botar o boca pra trás um pouquinho Pra dar os farais Acabei de encostar aqui no No posto Marajó Pra abastecer o Brutão Agora Agora são Uma e meia da manhã Mas A surpresa é qual? Perdi a chave do tanque Meu Deus, gente Perdi a chave do tanque Tô sem chave pra abrir o tanque O guri foi ver se Se acha uma chave ali pra Abrir o tanque aí pra mim poder abastecer Porque depois daqui Dessa abastecida Eu só vou abastecer lá em Centralina E depois de Centralina Meus amores Só lá no Rudinique Em Joinville de volta Então eu preciso Abrir o tanque O agora E mais uma vez E depois no Rudinique Mas eu vou passar no posto Matinho ali Ver se eu consigo A chave Comprar uma chave pra A minha chave Ela é aquela Tipo cachimbinho Sabe? Abrar uma chave E ver se Eu consigo abrir esse Abrir esse tanque aí Tomara a Deus Que o guri consiga a chave Se ele não conseguir Eu tô lascada Meu Deus, olha Era o que me faltava ainda Né, gente? Agora daqui no Gurupi A gente tem mais 190 km 200 km Eu quero parar lá no Gurupi Pra tomar um banho Aqui a água gelada Lá é quentinha Tomar banho lá Ai, ai, ai Meu Deus Vamos aguardar, né? Vamos aguardar as cenas Dos próximos capítulos Vou tomar uma aguinha aí Vou pedir pra lavar os para-brisa Porque se não pedir Eles não lavam Meu Deus Ajuda aí o Senhor Porque onde é que eu vou arrumar uma chave Nessa hora da madrugada Me diz Meu Deus Meus amores E minhas amoras Ainda bem que o guri conseguiu Conseguiu uma chave ali Pra abrir isso aí Ah, guri, dá Passar o Caymmi, né? Passar o Caymmi Passar o Caymmi Ai, ai, ai Ai, o arca devorta Aqui no Brutus Deixa eu virar a chave aqui Pode marcar? É, 506 340 Passar o CPF 682 002 859 87 Completo, né? Aham Vai pro aula, vai É, peraí Deixa eu pensar Acho que Não Não Tá sujo o bichinho Meu Deus Ajuda nós Peguei uma chuvarada Agora ali pra baixo Aqui choveu também Negorinha um pouco Tá aí, ó Abastecimento sendo feito Os meninos aí, ó Da madrugada também Tamo tudo corujando Essas horas Precisamos trabalhar, né? Meus amores Quem trabalha à noite aí Sabe como é que é, né? A vontade é de ficar dormindo De ficar em casa Mas tem que ir, né? A luta A luta continua Aí, ó Falcão dourado Sendo alimentado Pra mais um Uma Puxada aí Calculo eu Que daqui agora lá É 190, né? Quase 200 quilômetros E desce ali Eu vou chegar lá Por umas 4 horas da manhã Por aí Agora são 10 pras 2 da manhã Então É isso aí, né? Meus amores Bonitão o bichão, né? Meu Deus É isso aí Meus amores Ontem já dei uma puxada ali Do Belém Até o Itinga Do Pará Achando que ia dar Tudo certo, né? Passar ali na madrugada Dei no fim Deu o zebra com as notas lá Fiquei empenhada Fiquei usando Das 2 e meia da manhã Até 7 horas Dormi um coxilo De duas horinhas ali Das 3 da manhã Até as 4 Daí fui lá no Lá que o fiscal Tinha pedido pra mim Voltar lá Aí voltei lá Nada feito Lá voltei Eu pro caminhão de novo Aí até dormir de novo Custou Eu sei que depois Eu peguei no sono Acordei era 7 horas Mas daí foi aquela noite Conturbada, né? Porque eu saí lá do Belém Às 16 Aí vim, vim, vim Deu quase 500 quilômetros Até ali Achando que eu ia conseguir Passar por Itinga do Maranhão E aí eu deitava e dormia Resto tranquilamente, né? Por fim Não dormi direito Dormi Um total de umas 3 horas Mais ou menos Não dormi direito E não E deu problema com a nota E hoje Ontem, né? Domingo Andei o dia inteiro Aí como eu expliquei pra vocês Lá no início do vídeo Eu quis adiantar meu lado aí Tô andando agora Pra adiantar meu lado Pra amanhã e Terça Tá mais sossegada Pra chegar lá Em Campinas de boa, né? Sossegadinha Eu não gosto de chegar Assim Em cima do laço, né? Aí até ajeitar a chapa Até saber onde é o cliente Tudo isso leva tempo Então eu prefiro chegar Com antecedência Aí Tamo aí, né? Agora acabando o abastecimento aqui Vamos Vamos tocar mais um pouco aí Tá bom, meus amores? É isso aí então, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Quem ainda não tá inscrito Pra abençoar grandemente aí O nosso canal Vamos crescer esse canal, meus amores Ativem o sininho Porque senão não adianta, né? O YouTube não indica ele pra vocês Vamos fazer crescer esse canal aí Vamos apoiar a Jaqueline Caminhoneira No dia a dia Nas estradas aí, meus amores Quero mandar um beijo especial A todos vocês que me seguem Em todas as minhas redes sociais Facebook, Instagram E YouTube Um grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau